Música Ô Silva, vai chegar aqui por favor? Ó, eu tô observando esse gancho, o suporte e o encaixe entre os dois. Bom, quando eu pego o desenho técnico dessa peça, tem um monte de coisa que eu ainda não entendo. Ô Citão, você já aprendeu bastante leitura e interpretação do gancho com polia, mas ainda falta, rapaz. Falta aprofundar algumas partes, é preciso exercitar. É, Silva, mas sabe qual é o problema? É que sozinho, meu... É, tem horas que é melhor raciocinar com mais gente, não é isso? Você já observou que você observa melhor as diferenças e sutilezas de uma peça quando você olha pra ela de diversos ângulos? Pois bem, é assim com os problemas também. É, grande, Silva. Bom, mas o jeito é você me dar uma mão, porque sozinho eu já fui aonde dava. Muito bem, então que tal nessa teleaula de hoje nós começarmos por dois dos componentes do gancho com polia? O gancho e o suporte. Vamos nessa? Hoje você vai se aprofundar na leitura e interpretação dos desenhos técnicos de dois componentes do gancho com polia. O gancho e o suporte. Fique ligado que a nossa teleaula está só começando. Vamos nessa, editão? Olha, Caio, é melhor a gente dar uma revisada geral antes de ir pra aqueles desenhos que você tem dúvidas. Também acho, Nanias. Eu vou começar pelas vistas. Ah, esse desenho, por exemplo. Ele está representado na vista frontal e na vista lateral esquerda. É, mas antes a gente tem que ler com bastante atenção o desenho, a legenda e os símbolos. Eles sempre dão um monte de informações sobre a peça. Isso eu sei, por exemplo, olhando aqui. Dá pra ver em que diedro foi feito o desenho, em que escala de redução, o material de fabricação, a altura, largura e o comprimento da peça. E se a peça tiver elementos arredondados? Eles vão estar indicados com a letra R na frente das cotas. Que tal? Grande, Caio. Olha, errando, acertando, devagar ou depressa, nós estamos indo no caminho certo. E já estamos prontos pra fazer a leitura da peça. Vamos lá? Vamos começar pela legenda. O que é que você está sacando da peça? Bom, aqui já indica que o desenho foi feito no primeiro diedro, numa escala de 1 por 4, e que o material de fabricação do gancho é o aço forjado ABNT 1040. Que é? A referência do tipo de aço segundo a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Muito bem, Titão. E o que mais está dando pra sacar aí, sem olhar o desenho da peça? Ah, o que mais? Bom, olhando aqui embaixo, tem o formato e as dimensões da folha em que foi feito o desenho. E o que mais? Logo acima da legenda, Titão. Ah, sim, o afastamento geral. Ó, aqui está dizendo que as medidas obedecem a um afastamento de mais ou menos um décimo de milímetro. É isso aí, seu Tito. Muito bem. Já vimos a legenda. Agora nós podemos passar para a leitura e interpretação do desenho da peça. Então vamos lá, vamos dar uma boa olhada no desenho da peça. Então vamos lá, observando bem as cotas do desenho, a gente pode saber as dimensões básicas do gancho. Ou seja, altura de 332 milímetros. A gente obtém esse valor somando as cotas de 112, que é essa altura aqui, mais 120 milímetros, mais 91 milímetros. Ok? O comprimento é de 189 milímetros. Já a largura é dada por 91 vezes 2, mais essa areazinha aqui de 15 milímetros. Agora, a largura é essa aqui, ó, 44. Bom, no desenho, se a gente vai observando com atenção, pouco a pouco a gente vai descobrindo todas as informações que caracterizam a peça. Olha como esse símbolo aqui, por exemplo. Ele representa o acabamento geral do gancho. E nesse caso, esse símbolo significa que não há permissão de remover o material, com exceção de dois elementos indicados no desenho. As espigas de diâmetro 38 e M35. Observe que esta espiga de 38 milímetros de diâmetro tem uma indicação J6 ao lado. É que ela se ajusta ao furo do suporte e do rolamento. Este N9 aqui, olha, ele significa que a espiga tem acabamento da classe de rugosidade N9. Bom, o gancho a gente já viu. Agora falta ver o suporte. Então manda bala, né, Nanias? Dá uma olhada nesse desenho aqui. Você acha que consegue interpretar sozinho a legenda, as dimensões básicas da peça e o acabamento? Ué, só tentando pra saber, né? Eu acho que dá. E acho que dá pra você também. Vamos lá? Então, olha essa figura com atenção, que é a representação do suporte do gancho. Esse desenho é o mesmo que está no seu livro. Então, olha a figura com atenção e responda as seguintes questões. Em que escala foi feito o desenho? Qual o diedro que ele está representado? Qual o material que será usado na fabricação da peça? Quais as medidas básicas da peça? E qual o símbolo que indica o acabamento da peça? Vamos lá? Espera aí que eu estou indo. Vai falando e mostrando de onde você tirou a resposta. Olha aqui, ó. Em que escala foi feito o desenho? Aqui, na escala de 1 por 5. Em que diedro está representada a peça? Aqui, no primeiro diedro. E o tipo de material que deve ser usado para fabricar a peça é... O aço ABNT 6020AF. Aço fundido. Certo, mestre Silva? Certinho, Tito. E as dimensões da peça? E, Angela, qual é o comprimento, a largura e a altura dessa peça aqui? Bom, nesse caso não basta só ler corretamente, não. Você tem que usar um pouco a cabeça. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Ah, deixa eu ver. O desenho apresenta dois cortes. Vendo frontalmente, fizeram um meio corte. E vendo de cima, fizeram um corte parcial. Então, o comprimento é este aqui. 278 milímetros. A largura é esta aqui. 138 milímetros. E a altura aparece aqui. 303 milímetros. Falta ver o símbolo que indica o acabamento geral. Esse aqui, Ananias, ó. Esse aqui é o símbolo que indica o acabamento geral da peça. E esse outro aqui é que indica como deve ser feito o acabamento do rebaixo. No caso dessa peça, o acabamento deve ser feito no furo com 38 milímetros e um décimo de milímetro de diâmetro. E o rebaixo do furo de 40 milímetros de diâmetro. É assim mesmo, seu Caio. A gente vai estudando, vai aprendendo e vai dominando o assunto. E quando a gente não sabe, a gente pergunta para quem sabe. Claro. E você, acertou tudo ou errou algumas? Ah, eu errei, cara. Eu confundi a medida do comprimento e ainda me embananei todo com esse símbolo de acabamento. Calma, Titão. Até parece que não pode errar, rapaz. Enquanto você está aprendendo, é hora de errar. Depois é que não vai poder mais. Ah, Silvão, mas eu fico cabreiro de errar, cara. Você aí em casa, se errou, não tem o menor problema. Entendeu, seu Titão? Agora é hora de estudar, fazer os exercícios e praticar bastante. Depois é só acerto. Quer ver uma coisa? Dá só uma olhada aí ao redor. Vê quanto mecânico veterano tem por aí. Tudo macaco velho. É, mas e daí? Pergunta para eles como é que foi o começo da carreira deles. Às vezes, trocava a medida do raio do elemento pelo diâmetro da peça e acabava perdendo-a. Às vezes, não prestava atenção na legenda e pegava o material errado. Às vezes, não lia o sinal de acabamento corretamente e utilizava outro tipo de ferramenta. Isso ocasionava eu perder a minha peça e tinha que fazer tudo de novo. Miguel, se você fosse falar as qualidades para alguém fazer uma boa interpretação de desenho técnico, o que é que você falaria? Bom, em primeiro lugar, teria que ter estudado um pouco para ter uma base. Depois, muita atenção e bastante experiência. Experiência a gente só adquire exercitando. É, se não praticar, não sai do lugar. Então, pegue o seu livro de estudos e lá você vai encontrar essas duas outras figuras. Aí você exercita a sua atenção respondendo essas perguntas. Qual é o nome desse conjunto mecânico? Em que escala e que diédros estão representadas as duas vistas? Qual o material da peça? Qual o número de furos passantes? E esse outro desenho aqui? Que peça é essa? Qual é o símbolo que indica o acabamento? A classe de rugosidade das superfícies? Tolerância dimensional dos furos laterais? Repare que quanto mais exercícios você praticar, maior o número de peças e os tipos de informação que você vai acabar tendo. Não é mesmo, Ângela? Ah, é verdade. Então faça os exercícios e confira os resultados no final do seu livro de estudos. Sabe, Caio, a gente tem que tentar fazer as coisas com qualidade, sem nenhum erro. Agora, quando a gente está aprendendo, tem que dar um desconto. Claro. E tem que tentar fazer sem erro. Porque além da qualidade, refazer dá muito mais trabalho. É isso aí. Agora, já que você falou em refazer as coisas, que tal a gente aproveitar esse gancho para rever tudo o que a gente viu na teleaula de hoje? Se liga que a nossa revisão está chegando aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você pode aprofundar mais a leitura e interpretação de dois dos componentes do gancho com bolia. O gancho e o suporte. E aí, Caio, conseguiu avançar mais um pouco? Ah, as coisas estão ficando cada vez mais familiares. Tem assunto que eu já domino completamente, Ananias. Mas é assim mesmo. E você? Aposto que também já está dominando boa parte disso tudo. Agora, o que não pode fazer é parar. Tem que continuar se exercitando. É, Ananias. Mas ainda ficou faltando alguns componentes do gancho com polia. Ficou sim. Ficou faltando a polia, a bucha e o pino com cabeça cilíndrica. E esse é o tema da nossa próxima teleaula. Até lá. Tchau. 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 Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Tchau. 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 Tchau.